Hoje galera, eu queria falar pra vocês sobre monetização do seu canal do YouTube E se você gostar do nosso vídeo, do nosso canal, deixa o joinha Eu vou explicar pra vocês hoje o que é a CPM do seu canal do YouTube A CPM, gente, é pra você ganhar dinheiro com a receita estimada do seu canal no YouTube O que significa CPM? As pessoas que pagam, cada um tem a sua CPM, né? O canal tem a sua CPM Os canais oferecem pra aparecer aqueles anúncios no seu canal no YouTube Aqueles anúncios são através dessa CPM, entendeu? Aparece aí no seu canal, entendeu? Então, isso ajuda você, a pessoa que assista seus vídeos Tipo assim, você tem que assistir a linha vermelha até o final E então, a CPM significa isso Mais ou menos pra você monetizar o seu canal no YouTube Então, no torno você tem que ter 4 mil horas de exibição Para monetizar e a monetização O que significa? Você tem que ter 4 mil horas de exibição e 4 mil horas pra monetização Isso significa CPM do seu canal A CPM, os canais são pagados pra ter aquela propaganda nos seus vídeos Que é, os anúncios de outros canais aparecem que eles pagam pra ter no seu canal no YouTube Se vocês não sabiam o que é CPM Ontem eu dei uma pesquisada sobre a CPM E aí eu descobri o que era CPM Eu não sabia o que era CPM Porque eu tava mexendo no YouTube Studio Aí, hoje eu vim passar isso pra vocês, meus amigos Que vocês que são o YouTuber Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo E vai nos deixar o joinha do nosso canal E falando pra vocês É meio assim, complicado ser uma vida levante de YouTuber, né? Porque a gente tenta fazer, igual eu tô trazendo conteúdos pra vocês Sobre o que vocês tem que ter 4 mil horas de exibição Para monetizar e pra ter audiência nos seus vídeos Que é pra você monetizar o seu trabalho Você tem que rodar o vídeo da pessoa Não adianta você ir lá no canal da pessoa E sair correndo do canal dela Isso vai gerar spam e vai prejudicar o canal seu e o dela também Então, quando você vir aqui nos meus vídeos Assista a linha vermelha até o final Para você terminar, entendeu? E ajudar nós aqui no YouTube Todo mundo quer crescer, não quer? Então, pra você ter um anúncio no seu canal Você tem que assistir os vídeos da pessoa Você tem que deixar rodando Até a linha terminar Pra você ter a monetização Se você quiser o caos de ter as 4 mil horas de exibição Para a monetização do seu canal Monetização significa pra você ganhar dinheiro com o seu canal no YouTube Com a geração de receita E ter o super site Super site, é lá, você ter Entendeu? Eu já tenho a comunidade no meu canal Se vocês quiserem deixar alguma pergunta lá Entendeu? Hoje eu vou deixar sobre a CPM pra vocês O que é uma CPM do canal Eu vou deixar lá na comunidade Eu gostaria muito que você fosse lá na minha comunidade Ver o que é uma CPM Entendeu? E se gostar desse vídeo Deixa o like Se inscreva aí Ativa o sininho de notificações E nos ajude E eu agradeço Muito obrigado meus amigos Por você estar me ajudando Aqui no nosso canal Lembrando que eu tenho Quatro soldados logados no meu celular Pra ajudar os canais que vêm aqui no meu Entendeu? Se você deixar Uma pergunta Um comentário que fala sobre a CPM Aqui embaixo nos cards Eu vou agradecer muito Porque vai nos ajudar Aqui através dos nossos vídeos Do nosso canal no YouTube Entendeu? Então você nunca deve desistir Do seu trabalho no YouTube Porque se você parar Você vai perder as quatro mil horas Então às vezes As horas ficam meio atrasadas Pra você não ter spam no seu trabalho Você tem que falar pras pessoas Assistir seu vídeo, meu amigo Porque não adianta nada Você ter um canal no YouTube E a pessoa não rodar as suas playlists E não assistir teu vídeo Fala pra elas assistir teu vídeo Te ajudar com a monetização Com as quatro mil horas E que seu canal não tenha Nenhum direitos autoriais E também Nem spams, né? Porque muita gente gera spam E às vezes eu tenho hora Que tenho que limpar o spam Uma hora eu vou deixar uma pergunta Pra vocês Como você deixa aí Como limpar o spam Vou ensinar a vocês Que eu entendo tudo sobre canal Sobre edição Sobre Como colocar aquele botãozinho vermelho Que se inscreva Aqui embaixo Que tem nos cards Entendeu? Então Eu vou Tô tocando esse assunto Pra você Que é um YouTuber Que queira aprender Um pouco mais Melhor Porque Eu tinha o meu Primeiro canal Chamava William Castro 100% E eu perdi Porque roubaram O meu celular Dentro da minha casa Aí Eu fui trocar a senha E só tava logado No meu computador Por isso A gente deve tomar cuidado Com as nossas contas Google Sempre proteger Com as segundas etapas Proteger Deixar firme O canal no YouTube Colocar o nome de telefone Proteger a sua senha Com uma senha bem forte Com oito caractérias E números Pra ninguém Hackear você No canal no YouTube Porque Tem muita gente Que faz maldade Pra gente Que somos YouTubers Pra gente Que trabalhamos Aqui no nosso canal E Hoje eu falei Sobre CPM Do canal Aqui no YouTube Beleza? Se gostou desse vídeo Compartilhe Um máximo Com as pessoas Deixe o joinha Vai nos ajudar E você vai entender O que é CPM Pra ganhar geração De receita Com o teu canal no YouTube Para você ganhar dinheiro Meu amigo Com o teu trabalho Tá bom? Se gostou desse vídeo Deixe o joinha Obrigado Tchau Galera Tchau 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 Tchau